Música Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende, eu aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu trazendo pro canal mais um cubão de Lucky Block Hoje eu tô aqui com o Adriano E aí galeria, beleza? Eu aqui do outro lado, ó Tô também com o Orion Fala galera, beleza? Orenki E estou também com o Rick Salve pessoal, aqui quem fala é o Rick Marim Bom galera, nós estamos aqui em um cubão de um tema muito louco Um tema que tá em alta pra caramba aí Que provavelmente vocês vão assistir Ou já assistiram como eu assisti há muito tempo atrás esse filme Que se chama O Chamado Cara, O Chamado é tenso, hein mano? Quem aí já assistiu O Chamado? Vocês já assistiram, velho? Só dois, dois e um Não, TV de filme de terror Mano, eu... Meu Deus do céu Eu assisti o primeiro filme sete vezes O segundo filme três vezes, velho Juro, eu assisti muitas vezes, muitas vezes Então eu vi o último que era o Retorno também, que era muito louco Mano, muito top mesmo galera E bom, tá nos cinemas aí Olha a arte que o Oren colocou no Lucky Block, mano Olha isso Ela tá saindo aí, ó Caraca, meu irmão Dá medo, hein mano Olha isso, velho Olha isso É mesmo? Dá um apertão azul, esse vídeo Exatamente, isso que eu ia falar Dá um Optifine aí, mano Nossa Não dá a impressão que vai sair um olho do cabelo Ah, mano Ah não, para até logo Que nervoso Galera, como que funciona o bagulho aqui? É bem simples É bem simples A gente precisa destruir os totens inimigos E aí vence aquele que tiver o totem sem ser destruído, ok? Basicamente isso Festival ADR, galera Já está esgotado Já está esgotado Eu falei para vocês que precisava ocorrer Já esgotou então E hoje nós teremos uma live stream aí Às 9 horas da noite Sim, live stream Hoje às 9 horas da noite Quero todo mundo aqui no canal O link está na descrição Já passa lá e deixa o seu like É nóis Vou começar aqui 3, 2, 1, comecei Vai Ai meu Deus Já foi essa pega Nossa, já explodiu Nossa, não É o Oren falou E tá pega ao mesmo tempo Ai meu Deus Meu irmão Não aconteceu nada até agora aqui para mim Não caiu nada Não caiu nada Não caiu nada Até agora nada de bom Esse negócio está sortudo Para quem não sabe jogar Pelo menos não caiu nada de bom Olha, veio um village aqui Meu Deus É, o meu também Tá vindo um village Nossa Bota de aí, galera Ah, tá velho Ai Bota aí, por favor Bota bagulho Como é que é o nome? Foi mal Bota zero aí Como é que o nome é bom? O treco zero, gente Já coloquei o treco zero Calma lá Obrigado O treco zero foi bom O treco zero Que isso, mano? Mano, por que eu tô doidão? Eu tô doidão Se mata Se joga Ah, é? É barra aqui não é muito recomendável, né? Porque eu perdi tudo, né? É barra aqui não pode Barra aqui não pode Ai, voltou Voltou normal Mas se não estiver atacando Nossa O que que esses village aqui dão? Verdade Tem que trocar uns itens com ele Acho que ele mete o louco Se você dá uns itens legais pra ele Ele te dá outros itens melhores ainda Nossa, tô vendo Nossa Tem que ter diamante Ai, caramba, caí, mano Ah, mano Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim, cara Eu tô com sorte Eu tô com sorte, mano Eu tô com sorte pra caramba, cara Mano, eu tô muito ruim Tá mesmo? Não vou pegar esse treco, não Tudo bem, tudo bem, tudo bem O Orion falou que tá com sorte, gente Se não é bom Mano Ah, meu Deus Eu nunca tenho sorte Ferrou, então Porque você nunca tem sorte E quando você tá com sorte Ferrou muito, então Ai, ai, bata bagulho aí Tá tendo uma bruxa aí Ai Ai, caramba Agora tá bem Quem aí já tá full dima Eu já estou full dima Ah, eu não Ah, mano Os caras já estão full dima, mano Eu não tenho nada Começou Começou, já Ele tem nenhum mais É pelo menos de todos Ai, zumbi Bota zero É, mais ou menos Nossa, o Adelan tá ferrado Olha lá, pelo jeito É, então Eu tô dando mais comando Do que vai quebrando Meu bug drop Mano, tô avisando O nego tá vacalhando Minha brincadeira aqui, meu irmão Ah, batata Será que tão Será que tão Tão usando algum comando Pra te ferrar Isso não tá sabendo Ah, mano Aí, agora eu tô preso Olha só Olha só Ah, tá difícil Vou morrer Vou morrer Representando nos dificultes, né não? Fala aí Ah, como? Ah, mano Na moral Galera, vocês tão vendo aí Como eu sou ruim, cara Pelo amor de Deus Eu tô muito azarado, cara Pelo amor de Deus Mas o que houve? Fazia tempo não tinha tanta sorte Ah, lá, 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 lá vem Luke e Chip Se eu matar ela, dá alguma coisa? Ok Luke e Chip? Pô, acho que não dá não, véi Não tem nada ali Não, tem chip não dá nada O que tem aqui? Meio ruim Opa, gostei disso Tem uns itens que tá saindo Sai Opa, Tim Graças ao bom Deus Agora dá pra brincar Mano, eu não tenho nada, cara Opa, até que enfim peguei Dima Não, peguei ainda não Vou pegar Eu também peguei agora Tô fazendo meus itens agora Porque tava difícil Eu e você deve tá muito azarado O que que se joga aqui no... Ah, mas eu não posso, não Mano, eu tô muito azarado Beleza? Tô muito azarado Tá na vez de alguém Dá uns comandos aí, mano Aqui, ó Dá um time de sete, mano Tá complicado aqui, véi Sai, Rezende Ah, filha da mãe Sai, sai, sai Eu nem tenho item ainda Não, não, não Mancada, mancada Mancada, nem deixe Ah, olha o spawn point, sapato Eu botei no meio do bagulho Eu botei no meio Aí Caramba, tô sem ele Nossa, velho Nossa, mano Eu não tenho nem espada Não, não me mata Mancada O meu spawn point bugou Não me ataquem, por favor Por favor, é mancada Eu estou lascado Eita, Adriano, velho Matei, já quebrei quase tudo do óleo Nem vi, mano Vamos lá, meu irmão Não tem armadura Beleza Beleza O Rezende vai me ganhar Cadê esse, mano? Ai, meu Deus Não vou manenar Não sei eu vou manenar Já vi o outro ali Mano, eu não tenho itens O Rezende tava vindo pra cá Já, já é a me matar Não, eu não tenho nada Eu não fiz nada Eu tô parada aqui Eu não tenho item O pior jogo da minha vida foi assim Meu Deus, meu Deus Vai, vai, vai E aí, como é que tá? Eu preciso saber Sai, mano Ora eliminado Ora eliminado Ah, mano Eliminei o Orion Eu odeio, velho Sem item Sem item Eu tenho muito item Me enfocam, mano Eu só não tenho Enderpeel É sério Caramba Aê Me mata, me mata Beleza Beleza Cadê o Sabia Ah, por que tu matou ele, Rick? Não tem Enderpeel Não tem Enderpeel Mas eu ia matar Não matava Não deu, não deu Não deu Não me culpe Acabou agora A Rezende vai me matar aqui Jogou um Lucky aqui Ai O que ele fez? Sei lá Jogou uma poção nervosa aqui Poção nervosa O que é poção nervosa? Ah, não sei, meu irmão Poção capiroto Caraca Cachorro chato, moleque O que ele fez? Ah, Rick Não precisa ficar fingindo aí, não Vai, Rick Pega ele Mano, pelo menos eliminei o Orion Tô feliz com isso Ai, que isso? Nossa, mano Não Meu Deus Mano, eliminei o Orion Nem acredita E aí, Orion Tá vendo o jogo aí? Brincando aí Tô vendo Mano, a única coisa que eu tenho de problema no Cubão É que eu nunca consegui Eu posso conseguir os melhores Mas eu não consigo Rick, mata ele Caraca, poma assim, mano Poma assim Mata ele, Rick Parece que o jogo Ai, eu não deve Tá me combando muito, safado Caraca, mata ele, Adriano Mata ele, Adriano Ah, nem eu tenho Tá difícil a vida Não tá fácil Foi uma lutinha, hein Foi uma lutinha, amigão Foi uma lutinha, velho Mano, eu fui o único que eliminei alguém Ah, não dá Olha lá, olha lá Ele tem enderpeel Ele tem enderpeel Ele tem enderpeel Nossa Tomou uma boa agora Tomou uma boa Pra freider Ele tem enderpeel Ai, vai explodir todo meu totem Explodir meu totem Para de explodir meu totem Mano Jesus, amado Eu quero enderpeel aqui Calma Calma o que, parça? Ih, caramba, não é que eu estou Opa, 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 opa Já fica preso aí, parça Ih, ih Quando ele começa a ficar quieto É porque Quando ele começa a ficar quieto Quer dizer que a parada Tá ficando nervosa pra ele É, então É isso daí mesmo Calma aí, é só eu e você, Zeng? É então, velho É só eu e você mesmo? Não, porque o Adriano Tá me matando aqui também, velho Caramba Que por seu jeito Então tá da lenda Não, eu estou parado na minha ilha Estou parado Mano Eu estou tentando pegar item Eu morri, não sei como É contigo mesmo, Zeng? Se vier eu vou É contigo mesmo Se vier eu vou Vai lá, vem pra cá Que eu vou aí, meu irmão Não tem como, velho Não tem como Porque eu estou cercado Os dois começaram a atacar Vou embora, meu irmão Deixa que você chorar, rapaz Ai, meu Deus O problema é enderpeel, velho Não tem enderpeel Não peida, não Calma Não peida, não Ah, mentira É muito carioca isso, né? Caraca, bicho Tá difícil essa vida Não está nada fácil Ó, Rezende Ó, Rezende aqui, safado Bate nele, bicho O que houve? Ai Nossa, mano Bate nele Miserável Eu estou fazendo item Safado Ele quase levou tudo Foi mal Foi mal porque eu tive que Eu tive que Eu tive que dar um jeito aqui Porque senão o Rick ia vindo, meu Rick Vamos juntar nele, Rick Mas cadê ele? Ele está lá na base dele, ó Ele está na base? Não tem enderpeel, amigo Você rouba aí Mas tem uma ponte aí, ó Então, mas aí que tá Ele tem enderpeel Ele pode vir me matar na hora É, se o Rick vier na minha Eu vou na dele, né? É a mesma coisa Se tu vier na minha Eu vou na tua Ei Nossa, o bagulho Vamos embora, meu irmão Esse vídeo vai ter 200 anos Vamos embora Toma, então Tá, vou aí Só preciso de uma enderpeel Que daí eu vou Vou fácil O Rezende está cheio de enderpeel, cara Vai, que ganhou É, então Meu Deus Eu estou sendo errado Vai, Rick Anda Vai, vai Eu vou fazer o quê? Não tem o que eu fazer, amigo É, o Rick O Rick, ele está Bora Olha lá Nossa, o que eu fiz, mano? Vai, Rick Isso, continua Olha o Rezende Você me deu Eu estou com o spawn point Estou com o spawn point ferrado Vai, gente Tu indo Não tem o que fazer Tu viu Ah, miserável Sai daqui Eu fiz errado O Rezende deu sorte, cara Sai, miserável Ah, eu joguei bem essa Eu eliminei o Oreo Quase eliminei o Rezende Filha da mãe Filha da mãe Eu joguei bem Ah, moleque, matei Mano Vocês deram sorte Mano Vocês deram sorte Que eu estava com pouco item E agora? Sai, safado Não gosta Ai, você perdeu o Rezende Você ia estar manjado já, Rezende Bora E aí, amigo Ah, e agora? Vem pra cima, parça Vai Vem pra cima, parceira Ele não vem Ih, que medo é esse? O que aconteceu? Ele caiu Ele caiu Onde que ele está? Ali embaixo Morimos Opa Opa Ele morreu? Vai, Rick Vai, Rick Ai, não dá, mano Não dá Ele está muito forte Filha da mãe, mano Ele está com muito Ele está com muito Ele está com muito Ederpeel, cara Que isso? Errou tudo, mano Ah, não O Rezende Já foi melhor Meu Deus Já foi melhor O Rezende foi zoar a minha E errou o dele É, então Cadê ele, velho? Está lá na base Vai ficar no shift, parceiro? Ai, o nosso Deve ter ido, Rick Rick, o GTI dele Ele estava lá embaixo Deu mole Ah, vocês estão tudo Ajudando ele, né? Não Vamos para a briga, então Já cai nessa lava aqui, já Já cai nessa lava aí, parceiro Já cai nessa lava aí Vai para morrer Vai Vai, 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 vai Já morre Já morre Nossa senhora Onde foi isso, mano? O que foi isso, mano? Nossa senhora Já vai, toma Já toma, toma Nossa, você está com o quê? Está com poção de bagulho Ele está com tudo, cara Ele foi muito soltudo Ele está com tudo, o que que é isso? Ele está com tudo Mano, eu vim com nada, cara Ai, olha essa espalha chata dele, velho Nossa, essa foi boa Essa foi, esse combo foi animal Esse combo foi animal Ele jogou, Rick Nossa, ele caiu lá embaixo Boa Vai, Rick Vai, Rick Vai, Rick Falta duas E o meu Nossa E eu também dei junto Não, o do Reset foi primeiro, Rick Foi antes Putz Quando você falou de GG, eu estava quebrando o último bloco Nossa Mano, foi épica essa, hein? Mano Foi, olha Foi épico Foi épico Nossa senhora Meu Deus Essa foi boa Meu coração Mano Mano, eu só vou falar uma coisa Eu destruí o Warriors sem armadura Ah, não Não dá Moleque, essa foi muito louca, velho Caralho Essa foi top Nossa, muito legal Oi, eu acho que eu fiz um segundo antes de você, Rick Sim, foi Você falou de GG, eu estava no último bloco Não, e no Cubão passado que eu joguei Foi isso com o Resident também, não foi? O Resident Foi eu e você também É, foi eu e tu Foi eu e tu Pode escrever Tu me batou por um segundo Caraca Sim, mesma coisa Galera, então é isso aí Espero que vocês tenham curtido esse Cubão Esse Cubão aqui merece muito like, velho Muito like mesmo Foi acirrado Foi top Mas É isso aí O canal de todo mundo está na descrição Vai lá ver a visão deles No canal deles E um abraço para todo mundo Não se esqueçam da live stream hoje Às 9 horas da noite Valeu, falou e Tchau Valeu Tchau